Música Olá amigos da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você que está aí sintonizado no programa Bíblia Fácil. Começa a partir de agora o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Semana passada nós terminamos nosso programa com uma pergunta, até quando a atuação do chifre pequeno continuaria? Até quando a verdade de Deus seria deitada por terra? O santuário atacado? E a resposta veio do céu. Até que se passassem duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário seria purificado. O tema que hoje vamos estudar trata a respeito das duas mil e trezentas tardes e manhãs e a purificação do santuário. Essa será a primeira parte desse estudo e na semana que vem vamos estudar a segunda parte. Porque este período profético de Daniel 8,14 é o maior período profético da Bíblia. E nós vamos entender com detalhes esta profecia. Nós estamos aqui em Angra, numa linda ilha, com oito amigos que nós convidamos, vindo de vários estados, para aprendermos mais do livro de Daniel. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do Gerson. Gerson, você está vindo de São Paulo, certo? É, São Paulo, interior de São Paulo, Caçapava. Caçapava chama a cidade. Fala um pouquinho sobre você, tua família. Bom, eu sou advogado lá em Caçapava. Eu tenho dois filhos, o Gustavo de sete anos e a Letícia de quatro anos. Inclusive, estou com muita saudade deles. Há quantas semanas longe deles, né? É, muitas semanas. E Caçapava é uma cidade muito pequena, é perto de São José dos Campos, Jacareí, perto até da sede da Novo Tempo. Ok. Que bom. Você é da que área do direito que você atua? Olha, eu atuo em três áreas. Trabalhista, previdenciária e cível. Ah, ok. Você então trabalha nessas três áreas, né? Ok, muito bom ter você com a gente aqui, viu? Você e tua esposa, né? Débora. A Andréia. A Andréia. A Andréia. Isso. Gerson e a Andréia. Sejam bem-vindos, tá? Uma satisfação estar recebendo vocês, tá bom? E você, já está com a sua Bíblia em mãos para começarmos o estudo de hoje? Mas aqui nós temos um hábito. A gente nunca começa a estudar sem antes fazer uma oração. Então vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe agora no estudo da tua palavra. Queremos entender essa profecia que fala a respeito da restauração da tua verdade, para que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida e praticá-la. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Daniel, capítulo 8, tratou, na semana passada, do ataque do chifre pequeno ao santuário e ao serviço do santuário. No versículo 11 diz que o chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Enquanto a mentira prosperava, a verdade de Deus sendo lançada por terra, um outro anjo tomou a palavra e perguntou, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Até quando o chifre pequeno vai fazer a sua obra de engano? Até quando a verdade de Deus vai ser pisada por terra? E então no verso 14 vem a resposta, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14 é um verso central, porque o tema do santuário é um tema que percorre toda a Bíblia, mas aqui em Daniel ele ocupa uma posição especial. A purificação do santuário aconteceria, segundo o anjo, quando se passassem duas mil e trezentas tardes e manhãs. Nós estamos lidando com períodos proféticos. O que representa uma tarde e uma manhã na Bíblia? Você se lembra que lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, houve tarde e manhã o primeiro dia? Tarde e manhã o segundo dia? Tarde e manhã o terceiro dia? Essa é uma expressão bíblica. Tarde e manhã significa um dia. Primeiro a parte escura, depois a parte clara. Quando dá o pôr do sol, está terminando um dia e começando o outro. Então, quando o sol se põe, o ocaso do sol, terminamos um dia e começamos outro. Então, todo dia começa com a parte escura. Por isso a expressão tarde e manhã. Então, se são duas mil e trezentas tardes e manhãs, o período profético são dois mil e trezentos dias. Agora, se nós temos que aplicar isto ao princípio profético dia-ano, nós já dissemos para vocês que há dois textos na Bíblia que nos ensinam que em profecia cada dia vale um ano. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então, se cada dia representa um ano, são dois mil e trezentos anos. Quando esse tempo passasse, o santuário seria purificado. O que significa a purificação do santuário? Tem alguma coisa a ver com a obra do chifre pequeno, porque é esse o contexto da passagem. Agora, esta profecia de dois mil e trezentos anos literais para a purificação do santuário deve ser compreendida à luz do santuário lá em Israel. Eu disse para vocês na semana passada que havia três compartimentos no santuário. O primeiro era o pátio e aqui nesse pátio o pecador tinha acesso. Ele trazia o seu animal como oferta e após morto o animal, ele era queimado no altar de holocausto. No primeiro compartimento do santuário entrava o sacerdote e haviam vários sacerdotes em Israel. E no segundo compartimento do santuário, onde estava a arca da aliança com os dez mandamentos, entrava apenas o sumo sacerdote. Então você tem o pátio, o santo e o santíssimo. Explicamos na semana passada que quando alguém pecava em Israel, levava um animal até o santuário, colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava o seu pecado na presença do sacerdote. Em seguida o pecador tinha que matar o animal. O sacerdote pegava o sangue desse animal, desta oferta, entrava no lugar santo e aqui no altar de incenso. Ele molhava os chifres do altar de incenso com um pouco desse sangue e também aspergia na cortina que separava o santo do santíssimo. Assim o pecador tinha o seu pecado perdoado, mas o pecado do pecador foi transferido para o santuário. E como o santuário recebia o registro do pecado, ele precisava uma vez por ano ser purificado. E segundo Levítico 16, 29, havia um dia fixo no calendário judaico. Era sempre o décimo dia do sétimo mês. Nesse dia era chamado o dia da expiação ou dia da purificação. Qual é o sétimo mês do calendário judaico? Os judeus o chamam de Tichiri. Esse era o sétimo mês. Então no dia 10 de Tichiri havia o dia da expiação. E qual era o mês para os judeus que marcava o início do ano? Era o mês da Páscoa, chamado de Abib. Então o primeiro mês dos judeus é Abib, mês da Páscoa, e o sétimo mês é o mês de Tichiri, dia da expiação, mês da expiação. E o décimo dia era o dia da expiação. Essas datas são importantes para nós, para compreendermos como elas se cumprirão no ministério de Jesus Cristo. Porque tudo no santuário apontava para Cristo. Então uma vez por ano havia a purificação do santuário. Era um dia de expiação. Era um dia de juízo para Israel. E esse dia simbolizava o julgamento do povo de Deus no final da história. Então assim como para Israel havia um dia da expiação, esse dia da expiação lá em Israel, décimo dia do sétimo mês, apontava para a era cristã quando também haverá um dia de expiação. quando também haverá um juízo. De fato a Bíblia fala em vários textos sobre o juízo. E há um juízo para todos nós. Jesus mesmo declarou de que todos nós vamos comparecer perante o juiz de toda a terra. Paulo também disse isso. Todos nós devemos comparecer ante o juiz de toda a terra. Pois bem, o que significa então a profecia da purificação do santuário? E quando é que seria essa purificação? Já sabemos que é no final das duas mil e trezentas tardes e manhãs. Ou seja, quando se completasse esse período, nós temos dois eventos. Primeiro, começaria o juízo de Deus. Por quê? Porque lá em Israel o dia da expiação era um dia de juízo. Segundo, a verdade seria restaurada. Por quê? Porque o chifre pequeno estava deitando a verdade por terra. Segundo Daniel 8, 12. E o anjo pergunta, até quando vai ser assim? Até que se passe em duas mil e trezentas tardes e manhãs. Então, eu tenho que esperar para o final desse evento, dois acontecimentos. Para o final deste período profético, dois acontecimentos. O juízo começa e a verdade sendo restaurada. Gerson. Então, pastor, é correto que as pessoas dizem, acredita-se que são três fases do juízo. Aham. Nós estamos vivendo a primeira fase. E a expiação, então, lá de Jerusalém, equivale à primeira fase do juízo aqui. Exatamente. De fato, o juízo de Deus se processa em três fases e nós estamos vivendo a primeira, como veremos agora. Então, o dia da expiação em Israel aponta apenas para a primeira fase do juízo, que é a única fase que acontece antes da volta de Cristo. As outras duas são posteriores à volta de Jesus. Vamos entender isso daqui a pouquinho melhor. Agora, com base em números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, como eu já vos disse, esses 2.300 anos são literais. Para que eu saiba, então, quando termina ou quando começa esta purificação do santuário, eu tenho que saber quando inicia o período. E a Bíblia vai me dizer quando inicia esse período. O capítulo 9 de Daniel explica o capítulo 8 e eu queria chamar a sua atenção para este capítulo. Olha, Daniel, capítulo 9, verso 24. Olha o que diz o anjo. Aqui nós temos Gabriel que veio explicar a profecia para Daniel. E Gabriel diz assim para Daniel. Daniel 9, 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Seis acontecimentos. Esses seis acontecimentos teriam lugar quando se passassem setenta semanas. Cada semana tem quantos dias? Sete. Vezes setenta são quantos dias? Quatrocentos e... Noventa. Quatrocentos e noventa anos é o primeiro período da profecia. Ou seja, o anjo está dizendo para Daniel o santuário vai ser purificado depois de dois mil e trezentos anos. Agora, destes dois mil e trezentos, setenta semanas ou quatrocentos e noventa anos estão destinados ou determinados sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O judeu. Então, deste período maior da profecia, que é de dois mil e trezentos anos, para a purificação do santuário, um período de setenta semanas foi destinado apenas destinado apenas ao povo judeu. Para que os judeus fizessem o quê? Aí tem seis coisas. Em síntese, para que a nação judaica se arrependesse do seu pecado, caso eles não se arrependessem, eles perderiam o privilégio de ser o povo escolhido de Deus. Deus escolheu em Abraão um povo no Antigo Testamento. Abraão foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó. E Jacó teve doze filhos, as doze tribos de Israel. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento é o povo de Israel. Uma das tribos chamava-se Judá. E quando o cativeiro Assírio destrói as dez tribos do norte, só sobram Judá e Benjamim. Então, o povo de Deus passou a ser chamado de judeus, porque foi a tribo remanescente. Então, o povo hebreu passa a ser chamado de povo judeu. Agora, o povo judeu é o povo de Deus. E o Messias viria da tribo de Judá. Ele seria um judeu. Até aqui tudo bem, pessoal? Desse período maior, 490 anos, ou 70 semanas, foram dadas ao povo de Daniel. E eles deveriam se arrepender. Agora, eu tenho que entender o seguinte. Quando começa o período de 70 semanas? Daniel 9, 25 responde para mim. A Bíblia diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar o quê? Jerusalém. Qual é, então, a data inicial que eu tenho para esse período de 70 semanas? O ano 457. Porque a data da ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgada nesse ano. É o decreto de Artaxerxes, conforme Esdras, capítulo 7. Em Esdras, capítulo 7, eu tenho o decreto de Artaxerxes. E é esse rei Medo-Persa que vai ordenar a volta do povo e a reconstrução da cidade e todos os efeitos que o seu decreto tinha. Se a data é 457 e eu viajo 490 anos, eu chego exatamente ao ano 34 de nossa era. Então, quando terminou o período de graça para o povo judeu? No ano 34. Agora, o anjo vai dar detalhes desse período de profecia. Olha o que diz o versículo 25 que nós estamos lendo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 457, até o ungido ao príncipe. Sete semanas e 62 semanas e as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Agora, o anjo está dizendo até o ungido, o príncipe, vão se passar sete semanas e 62. Sete semanas mais 62, 69. Falta apenas uma para enterar as 70. Quem é o príncipe aqui na profecia? Quem é o ungido? É Cristo. E quando é que Cristo tornou-se o ungido de Deus? Quando ele foi ungido pelo Espírito Santo? No batismo. Quando Cristo se batizou, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Lembram disso no Evangelho? Então, o anjo está dizendo assim para Daniel, Daniel, vão se passar sete semanas, ou seja, 49 anos, mais 62 semanas ou 34 anos e nós vamos chegar até o ungido, que é Cristo. E se você começar a contar a partir de 457 e viajar 69 semanas, você chega exatamente no ano 27, no ano em que Jesus está sendo batizado. Então, a profecia de Daniel, capítulo 8 e 9, que é a terceira visão de Daniel, ela está apontando a obra messiânica e Cristo sendo batizado no final das 69 semanas. Só que a profecia havia dito que eram 70 semanas. Aonde está essa última semana? Vai para Daniel 9, verso 27. Daniel 9, 27. Ele, ele quem? O ungido. fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Pronto, se nós estamos no ano 27 e você viaja mais sete anos, você chega em que ano? 34. 34 é o ano em que termina justamente o período de graça para o povo judeu. e o que é que marcou o fim dessas 70 semanas? Que evento marcou o fim das 70 semanas? O apedrejamento de um diácono da igreja primitiva chamado Estevam. Estão lembrados do apedrejamento de Estevam? Estevam foi apedrejado exatamente no ano 34. E quando Estevam é apedrejado, aqui a nação de Israel está rejeitando a Cristo como Messias. De fato, o último sermão de Estevam foi chamando o povo de Deus, o povo judeu, ao arrependimento, mas ao invés deles se arrependerem, eles apedrejaram e mataram Estevam. Então, nós percorremos do ano 457 antes de Cristo até o ano 34 depois de Cristo exatamente 70 semanas. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, vamos ver agora Cristo como centro da profecia e o que aconteceria com Messias na última semana. Já, já estaremos de volta. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Se você quer receber em casa um presente da Novo Tempo que esta revista com todos os temas que estamos estudando sobre o livro de Daniel, basta telefonar para o nosso telefone ou então acessar o nosso blog. Faça ali o seu cadastro e esse material chegará em sua casa através dos correios. É um presente da Novo Tempo para você. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito do juízo que chegaria no final de 2300 tardes e manhãs, mas que 70 semanas ou 490 anos deste período maior foi destinado para os judeus. Quando se passassem 69 semanas apareceria o ungido e Cristo foi ungido por ocasião do batismo. Aí nós lemos Daniel 9,27 dizendo que ele faria aliança com muitos por uma semana o que nos leva ao ano 34 o apedrejamento de Estevam. Agora volta os seus olhos para Daniel 9,27 novamente. Olha o que diz a Bíblia. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana mas na metade da semana fará cessar o que? O sacrifício contínuo ou o sacrifício e a oferta de manjares. O que que é o sacrifício e a oferta de manjares? É a morte dos animais lá no santuário. O sacrifício era quando todos traziam um animal pelo seu pecado. Então Daniel está recebendo do anjo a orientação. O Messias vai ser batizado quando se completarem 69 semanas. Ele vai ser ungido. Ele vai fazer aliança por sete anos mas na metade dessa última semana ou seja no ano 31 ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como Cristo cessou o sacrifício de animais do santuário? Ele morrendo sobre a cruz. Você entende porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu o véu do templo se rasgou de alto abaixo? É porque ele está morrendo no ano 31 na metade da última semana exatamente como a profecia havia determinado. Nós estamos aqui falando de uma profecia 500 anos antes do cumprimento dela e a profecia marcou exatamente o ano do batismo de Cristo o ano da morte de Cristo e o ano do apelejamento de Estevam. Quando Cristo foi batizado ele chamou os doze discípulos para serem os pregadores da verdade e Jesus mandou que eles procurassem de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus enfatizou que os discípulos buscassem primeiro os judeus? Porque quando Cristo foi batizado e depois chamou os discípulos só faltavam sete anos de graça para o povo judeu. É por isso que Jesus orientou que os discípulos concentrassem seu ministério no povo judeu e ele mesmo trabalhou com os judeus. Quando Cristo foi crucificado por três anos e meio os discípulos ainda trabalharam com os judeus. Agora quando vamos para Atos capítulo 7 e dê uma olhadinha no que está acontecendo aqui Atos capítulo 7 no final da Bíblia na página 103 finalzinho da Bíblia página 103 você que nos acompanha em casa Atos capítulo 7 olha a partir do verso 54 o que a Bíblia nos ensina ouvindo eles isto eles quem os judeus Atos 7 54 se enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele mas Estevam cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus eles porém clamando em alta voz taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando fora da cidade o apedrejaram as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo Estevam e esse discurso do capítulo 7 foi o último apelo à nação judaica e quando os judeus rejeitam o apelo de Estevam e o matam eles matam Estevam exatamente no ano 34 ano este que completava-se os 490 anos que o anjo dera para Daniel e seu povo agora a partir do apedrejamento de Estevam o povo judeu não é mais o povo de Deus escolhido agora o evangelho será levado a todos os gentios e todo aquele que aceitará Cristo como salvador torna-se membro do povo de Deus qualquer judeu tem direito a salvação como todos nós temos mas o privilégio de nação eleita eles perderam em Estevam e Deus é tão sábio que quando termina o seu contrato com esta nação quem é que já está ali que a Bíblia introduz Saulo e quem é Saulo aquele que após sua conversão torna-se o apóstolo dos gentios porque o evangelho com Paulo foi levado aos gentios você percebe que Deus está agora estendendo o seu evangelho a outros povos da terra tudo isso aconteceu conforme a profecia havia predito agora nós temos que entender o seguinte se o período de purificação do santuário é de dois mil e trezentos anos e nós até o ano trinta e quatro já viajamos quatrocentos e noventa quantos anos faltam para viajarmos ainda na história até que o santuário seja purificado mil oitocentos e dez e se nós estamos no ano trinta e quatro você viaja mil oitocentos e dez que ano você chega mil oitocentos e quarenta e quatro então qual é o ano em que o santuário seria purificado a verdade seria restaurada e o juízo começaria no céu mil oitocentos e quarenta e quatro esta é uma data chave para todos nós porque em mil oitocentos e quarenta e quatro há quase cento e setenta anos no passado Deus começou uma extraordinária obra agora que obra Deus começou nesse ano então vamos entender o que significa a purificação do santuário em mil oitocentos e quarenta e quatro a bíblia declara que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e com a morte dele ele deu fim ao sistema sacrifical agora se tudo no santuário apontava para Cristo quer dizer que Jesus era a oferta que morria mas Jesus também é o sacerdote que intercede pelo pecador é por isso que diz Hebreus 4 e olha você aí Hebreus vá para frente um pouquinho aí Hebreus capítulo 4 página cento e oitenta página cento e oitenta Hebreus capítulo 4 versículo 14 tendo pois a Jesus o Filho de Deus como o grande o que? sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firme a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado verso 16 acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna pois não Gerson? não só para então hoje Cristo é o sumo sacerdote e a hora que ele se levantar para para sair do santuário é a vinda dele é a vinda dele e aonde está a vinda dele aqui na bíblia olha em apocalipse capítulo 15 aí pertinho leia pra mim Gerson verso 8 e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos por que que o templo se encheu de fumaça? porque Jesus saiu do santuário e quando Jesus sai do santuário qual é o primeiro evento que vai ter lugar na terra? são as sete pragas dos sete anjos exatamente então quando cair as sete pragas ou quando a primeira praga cair é prova que Jesus não está mais no santuário ele já deixou o santuário para vir à terra esta saída de Cristo no santuário também é dita por Daniel lá no capítulo 12 verso 1 o que diz Daniel 12 verso 1 nesse tempo se levantará Miguel o grande príncipe sabe aqui o levantar-se aqui significa que ele está saindo do santuário no capítulo 7 ele entrou no santuário vocês lembram que no capítulo 7 versículos 13 me parece olha o capítulo 7 verso 13 eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele ou seja Jesus está entrando no santuário e indo na presença do pai Daniel 7 13 Daniel 12 1 ele está saindo do santuário ele levanta-se para buscar e salvar o seu povo agora o santuário se enche de fumaça e ninguém pode ficar no santuário enquanto não caem as sete pragas sobre a terra percebe que tudo que nós temos no santuário é um tipo da obra de Cristo então ele no calvário é oferta do 31 da sua morte até 1844 quando ele ressuscita e vai para o céu ele atua como sacerdote e do dia 22 de outubro de 1844 para cá ele atua como sumo sacerdote e quando ele terminar a obra sumo sacerdotal que é o juízo ele volta à terra para buscar os salvos e dar a recompensa dos ímpios que será a destruição no lago de fogo não é extraordinário isso? isto é o evangelho é o evangelho de Daniel é o evangelho que o povo judeu compreendia e a despeito disso eles rejeitaram todas as coisas e agora eu queria mostrar para vocês uma última coisa a Bíblia diz em Daniel capítulo 9 verso 27 que o Messias faria aliança com muitos por uma semana mas na metade da última semana faria cessar o sacrifício contínuo ou o sacrifício e a oferta de manjares Jesus fez cessar o sacrifício quando ele morre na cruz agora olha para esta última semana de Cristo o domingo foi o dia 10 estamos falando do mês da Páscoa o mês de Abib no dia 10 domingo Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho e quando todos queriam coroar a Cristo como rei ele simplesmente desapareceu por que que Jesus não aceitou ser coroado quando ele entrou em Jerusalém porque ele não veio para assumir um reino terrestre e por que que ele se colocou a parte ele sumiu porque ele se separou como o cordeiro pascal porque lá em Israel era no dia 10 do mês de Abib que o cordeiro pascal tinha que ser separado de acordo com o êxodo 12 verso 3 agora o cordeiro tinha que ser separado no dia 10 e guardado por cada família até o dia 14 e no dia 14 o cordeiro tinha que ser morto ao crepúsculo da tarde ou seja perto do fim do dia Jesus entrou em Jerusalém no dia 10 e se separou como o cordeiro de Deus segunda foi dia 11 terça 12 quarta 13 quinta 14 na quinta feira Jesus disse para os discípulos vão e preparem a páscoa peça um cenáculo ao homem emprestado e ele vai ceder para vocês e os discípulos pediram e o homem cedeu eles pegaram o cordeiro pascal e mataram o cordeiro como mandava a lei no crepúsculo da tarde do dia 14 quinta-feira e eles prepararam o cordeiro pascal com ervas amargas e pães asmos ao longo dos séculos os judeus introduziram um novo elemento na páscoa que não tinha lá nos dias de Moisés era o suco de uva e agora na páscoa em que Jesus está com os discípulos ali tem o suco de uva ali tem o pão asmo os pães asmos a ervas amargas e o cordeiro pascal morto agora Cristo se reúne com os discípulos na noite da quinta e como o pôr do sol já havia dado já entramos no dia 15 nessa noite de quinta como nós chamamos Jesus diz assim para os discípulos há muito desejei comer convosco esta páscoa Jesus então lava os pés os discípulos depois eles comem o pão depois bebem o vinho terminada a páscoa Jesus sai para o jardim do Getsemane para orar o que que Jesus fez naquele cenáculo enquanto estava sobre a mesa o cordeiro pascal e ali o cordeiro vivo o tipo encontrou o antítipo e Cristo fez a transição das economias de salvação se até aqui toda a humanidade foi salva por crer nesse animal a partir de hoje a humanidade será salva por crer em mim como filho de Deus e como cordeiro de Deus ali Jesus cumpre a páscoa e ao cumprir a páscoa a lei de sacrifícios não mais tem validade porque ela se cumpriu nele eu não tenho mais que matar animais agora o cordeiro de Deus será entregue pela humanidade ele sai para o jardim e quando é meia noite Jesus é beijado por Judas e é preso então as cenas acontecem mais ou menos assim Cristo entra em Jerusalém no dia 10 era o domingo ele se reúne com os discípulos para a páscoa e ele celebra a páscoa e institui a ceia a cerimônia da comunhão e a partir de agora os cristãos não mais celebram páscoa ela já se cumpriu em Cristo agora celebramos a ceia que deve ser celebrada até a morte de Cristo meia noite Judas chega com a turba e beija Jesus durante a madrugada ele foi julgado e injustamente condenado e às nove da manhã Jesus foi crucificado na cruz do calvário é por isso que Gálatas 3 13 diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro por que que Cristo é o maldito aqui porque ele assumiu os nossos pecados que horas Cristo foi crucificado nove da manhã na hora em que o cordeiro um cordeiro morria lá no santuário o cordeiro matutino quantas horas ficou Cristo na cruz seis horas e que horas ele morreu exatamente três da tarde na hora em que morria o cordeiro vespertino no santuário então Cristo veio para cumprir todos os simbolismos do santuário e ele foi crucificado às nove da manhã ficou seis horas na cruz e morreu às três da tarde Jesus foi tirado da cruz por Nicodemus e José de Arimateia e antes que os últimos raios de sol saudassem o sábado Jesus já estava na sepultura e assim como ele havia criado o mundo em seis dias e descansado o sétimo ele havia agora completado a obra de salvação e no sábado descansou por que que Jesus escolheu passar o sábado na sepultura isso não é coincidência é porque o sábado é um memorial da criação mas também é um memorial da redenção e no sexto dia quando ele termina a obra de salvação ele vai passar o sábado descansando na sepultura e no domingo pela manhã ele ressuscita você percebe que tudo na vida de Cristo tinha propósito mas pastor se o cordeiro pascal morria no dia 14 como nós vimos aí por que então que Jesus só foi morrer no dia 15 porque Cristo ele é cordeiro pascal não na cruz ele é cordeiro pascal na ceia na cruz ele é o maldito maldito por que porque ele assumiu os meus e os seus pecados aquela cruz tinha as nossas dimensões nós merecíamos estar lá mas ele morreu a nossa morte um autor americano escreveu assim Cristo foi tratado como nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito ele foi condenado pelos nossos pecados nos quais ele não tinha parte para que nós fôssemos justificados pela sua justiça da qual nós não tínhamos parte ele sofreu a morte que nos cabia para que recebêssemos a vida que a ele pertencia pelas suas pisaduras fomos sarados e quando é que Cristo descobriu todas essas coisas porque Jesus nasceu como menino quando é que esse garoto Jesus descobriu que ele era o Messias que ele tinha uma data para morrer ele descobriu isso com 12 anos de idade quando ele foi celebrar a Páscoa em Jerusalém esse garoto cresceu tornou-se homem foi batizado e começou o seu ministério o primeiro milagre que ele fez lá em Caná foi transformar a água em vinho e quando Maria intencionou que ficasse conhecido para todos que ele era o Messias ele disse para a mãe dele assim mulher ainda não é chegada a minha hora sabe o que isso significa ele sabia que ele tinha uma hora para morrer ainda não é a minha hora mas dali a três anos chegaria a hora e nas vésperas da morte ele fez uma oração a Deus e Jesus tentou fugir da morte Jesus orou e disse pai se possível passa de mim esse cálice que eu não tenha que bebê-lo e qual foi a resposta de Deus o silêncio e quando Jesus percebeu que não havia outra forma de salvar o homem ele disse todavia não seja feito como eu quero mas como tu queres aquela cruz meus amigos sim as nossas dimensões eu deveria estar ali você deveria estar ali crucificado mas nós hoje só estamos aqui com vida e podemos ter vida eterna porque ele escolheu morrer em nosso lugar não é maravilhoso isso? Cristo é o centro da profecia e hoje ele está presente conosco através do seu espírito e se eu deixar que o espírito de Deus tomei conta da minha vida se eu abrir o meu coração tudo que o evangelho me pedir eu vou fazer não tem nada difícil para o cristão o que é difícil para nós é difícil para passar a guardar um dia o sábado como ele pede é difícil para alguém que morreu no meu lugar é difícil arrancar um brinco arrancar um cordão arrancar uma joia para aquele que morreu no meu lugar é difícil deixar de comer isso ou aquilo mas ele morreu no meu lugar nada é difícil se ele mora no meu coração nada é difícil agora se Jesus não mora qualquer coisa será difícil por isso agora enquanto ouviremos essa canção eu queria que você pensasse o que é o teu cristianismo você tem um compromisso com esse homem do calvário tudo que ele pede você está fazendo ou você está negociando com Deus negociando com a bíblia sendo seletista no seu ensino na sua busca ele deu tudo para que você pudesse viver por isso deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração agora quando o vento do Espírito soprar uma chama viva vai aparecer nossos filhos e filhas irão profetizar nossos velhos sonharão então Cristo voltará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair 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 seu normal descerá sobre nós o fogo do Espírito viveremos o Evangelho e a igreja mudará por que será que ainda não acontecer por que razão não temos fogo pra vir pecados escondidos uma fé adormecida mandamentos que insistimos em quebrar por que razão por que será temos tudo nas mãos mas não há fogo no altar mas quando o vento do Espírito soprar uma chama viva vai aparecer nossos filhos e filhas irão profetizar nossos velhos sonharão então Cristo voltará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal descerá sobre nós o fogo do Espírito viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar é maravilhoso pensar num Deus de amor que tudo fez por nós e hoje através do seu Espírito ele está aqui falando ao meu e ao seu coração buscando-nos para perto dele cristianismo é isso é viver na presença de Jesus cristianismo é entender o quanto ele nos amou por isso Paulo disse nós o amamos porque ele nos amou primeiro o cristianismo é uma resposta ao amor de Cristo cristianismo eu ajo porque ele um dia agiu é uma reação a ação divina não é ficar medindo alguém por doutrina mas é Cristo mas é impossível você estar com Cristo no coração e não viver essa doutrina é impossível porque aquele que se apaixona por Cristo quer viver assim como ele viveu agora há uma lei no céu e essa lei no céu diz que só o amor desperta o amor essa é uma lei do céu só o amor desperta o amor nós só poderemos amar a Deus na medida que nós entendermos o quanto ele nos ama se eu não entender o quanto Deus me ama eu nunca vou amá-lo e se eu nunca amar a Deus eu nunca poderia amar meu próximo porque a Bíblia disse como você pode amar o seu próximo se você não ama a Deus como você espera amar ao próximo se você não ama a Deus então nós temos que amá-lo mas eu só vou amá-lo quando eu entender o quanto ele me ama por isso o cristianismo é uma resposta de amor a tudo que ele fez na cruz por nós cada passo que ele deu cada sofrimento cada tentação vencida foi pensando em você de fato um dia ele orou por todos nós lembra de João 17 quando Cristo disse ao Pai Pai eu oro não apenas por esses discípulos aqui mas por todos aqueles que um dia vierem a crer em meu nome e nessa oração ele estava lembrando de você ele lembrou do meu nome lembrou de nossas lutas de nossos problemas ele orou por nós por isso cristianismo é relacionamento com esse Deus que tanto nos ama e à medida que eu compreendo isso eu consigo amá-lo e a obediência é uma consequência desse amor porque como eu vou desobedecer alguém que eu amo por isso meu amigo talvez você tenha buscado ser um cristão mais longe de Cristo isso nunca vai acontecer cristianismo na sua essência só é vivido quando eu me relaciono com ele o fundador do cristianismo aquele que morreu por mim aquele que deixou o seu trono em glória as vestes e veio a esse mundo viver a minha vida sofrer as minhas dores viver os meus infernos morreu e ressuscitou por mim e hoje está à direita de Deus Pai intercedendo por mim querendo a minha salvação por isso vamos abrir o nosso coração para que o Espírito de Deus sopre no sentido de que ele nos traga a vida que ele revigore nossa vida espiritual e que ele nos prepare para a vida eterna oremos juntos pai obrigado por tão grande sacrifício feito por nós na cruz do calvário a eternidade será curta para agradecermos ao senhor por um gesto tão maravilhoso por tão grande amor a única coisa que nós podemos fazer nesta hora é entregar o nosso pobre coração e dizer para o senhor que ele é teu toma-o transforma-o como o senhor desejar nós queremos que o senhor assuma o controle da nossa vida nós queremos que o senhor nos dirija nesse mundo de tristeza e sofrimento até o eterno reino de glória por isso abençoa todos nós abençoa todos os nossos amigos que estamos assistindo agora que o teu Espírito Santo abraça cada um deles e muito obrigado porque morreste a nossa morte e a vida que o senhor pertencia nós a temos hoje de graça nós queremos abraçar esse presente e nós queremos um dia estar contigo na eternidade por Jesus te oramos amém obrigado amigo pela sua companhia na semana que vem vamos estar juntos para trabalharmos mais o dia 22 de outubro de 1844 o que representa o dia da expiação nessa data o que representa a verdade sendo restaurada e o juízo que aí começou eu espero por você para mim ficaram algumas dúvidas que não que não deu tempo de perguntar mas o que eu consegui conforme foi rolando o estudo eu fui fazendo as perguntas que eu que apareciam né na minha mente na hora mas assim uma coisa ou outra ficou por conta das doutrinas né que a gente na nossa igreja alguma coisa é um pouco diferente mas é é aquilo é eu tô eu é pedir para o Espírito Santo iluminar mesmo para mostrar qual é a correta né porque e estudar muito e pedir para Deus iluminar o Espírito Santo mostrar né na Bíblia e pra gente conforme ele quer que a gente entenda né então o ponto básico foi isso mesmo da dúvida da doutrina mas o que eu consegui perguntar muitas perguntas que vinham na minha mente outros perguntavam na hora então acabavam me respondendo então foi foi no começo eu fiquei um pouco tímida mas depois eu fui me né assim a gente acaba esquecendo e acaba se interagindo mesmo no assunto no estudo e na conversa então foi o que eu consegui perguntar o que me vinha na cabeça é que depois a gente fica pensando ai mas peraí mas aquilo mas isso é depois surgia depois na hora não vinha mas é é isso o que eu consegui E aí